Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal Para o enfermo e para o são Para o rico e para o pobre No só coração Então bom Natal Para o branco e para o negro Amarelo e vermelho Para a paz afinal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal E o que a gente fez